E aí, galerinha, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o joinha. O que você tá fazendo? É... eu tô... separando as cartas. Ah, as figurinhas da Copa? É. Vamos encher nosso álbum, então? Sim. Será que tem figurinha o suficiente pra completar o álbum? Sim. Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que não tem. Vai faltar bastante figurinha ainda. Mas tem mais ali. Tem mais? Tem mais lá dentro. Então vamos colar essas figurinhas aqui? Sim. Então vamos colar as que tem aqui. Nós conseguimos muitas figurinhas. E nós vamos colocar mais algumas no álbum. Claro que não vai dar pra completar todo o álbum. Mas a gente vai colar as que tem aqui em casa. Essa aqui? Qual que é essa aqui? Essa é a seleção da Rússia, lindo. Seleção da Rússia. Vamos achar aqui no nosso... No álbum. Onde tá a seleção da Rússia? É o código 33. Ó. 33. Vamos ver onde tá o 33? Vamos ver onde tá o 33 aqui. Ó. Aqui, ó. Achei. Aqui, ó. 33. Vamos colocar a figurinha? 33. Vamos colocar a figurinha. Aqui, ó. 33. 33. É a figurinha. Olha, você tirou. Então, empresta. O outro, lindo. Isso. É esse aqui, ó. Olha, vamos colar aqui? Eu vou... Vamos colar? Esse é pra jogar no lixo. Isso é jogar no lixo, né? Ó. Aqui, ó. Ó. Colamos. Seleção da Rússia. Seleção da Rússia, lindo. Seleção da Rússia. Qual o outro que a gente vai colar, lindo? Uau, Pietro! Sabe quem é esse? A seleção... Sabe qual é? Seleção... Brasileira! Seleção brasileira! Olha aqui, filho! A seleção do Brasil! Seleção do Brasil! Do Brasil! Com tanta música! Vamos ver o número dele? 353, filho. Onde está o 353? Onde está? Está pra cá? Será que é pra cá? Vamos ver. Olha, não é aqui, filho. Não é. Vamos pra frente? Aqui. Também não é, lindo. Também não é. Aqui. Também não. Aqui. Será que é aqui? Aqui? Não, esse aqui não é. Esse aqui daqui. Também não. Será qual é? Será qual é? É o 353. Onde será que é esse? Esse daqui. Onde? Aqui é? Não, aqui. Aqui? É. Ou aqui? Aqui. Esse aqui? É. Ou esse aqui? Esse daqui é o... É esse aqui que é o 353? Sim! Legal! Então vamos abrir? Vamos abrir? 353. 353. Vamos abrir então a seleção brasileira. Vamos? Onde é que é o filho? Uau! Você é o cara, hein? Eu acho que é esse aqui. Ó. E aonde mesmo que cola a seleção brasileira, lindo? Que você me disse? Aqui. Aí? Ó, tá aqui. Aonde que cola a seleção brasileira, Pedro? Aqui? 353? Então vamos colar. Uau! Vamos colar a seleção brasileira, filho. A seleção canarinho. Hã? Seleção canarinho, lindo. Uau! Quem é o próximo lá, Pedro? Tem um amarelinho aí. Será que é esse amarelinho aí? Será que é do Brasil também? É do Brasil? Olha, tem dois do Brasil. Dois do Brasil. Dois do Brasil. Quem são esses do Brasil, Pedro? Nem sei. O primeiro é o... Paulinho! Paulinho que nem da vovó Natália. Ah, é igual lá o Paulinho do lado da vovó Natália, né? É. Então esse aqui, ó. O 362. Onde tá o 362? Onde tá o 362? 362, 362, 362. 362, onde está? 362? Esse aqui. E esse daí? É aqui que então vai o Paulinho, é? É. É isso mesmo. Vamos abrir então. Vamos abrir a figurinha. Vamos abrir, vamos abrir. Conseguiu, Pedro? Conseguiu? Uau! Você conseguiu. Isso. E agora? O Paulinho. Onde a gente coloca o Paulinho? Onde coloca o Paulinho? Onde coloca? Você disse pra mim que colocava em algum lugar aqui. Onde? Onde coloca o Paulinho? Aqui. Aí? É. É, então vamos colar o Paulinho ali, né? Vamos colar o Paulinho. Mamãe, a gente tá fazendo vídeo. A mamãe tá assistindo. A mamãe tá assistindo. A mamãe? Será que filmamos a mamãe? Não. Olha lá, a mamãe fugiu de nós. Uau! E qual é o próximo, Pedro? Esse daqui. Esse daí? Quem que é esse cara aqui? Nem sei. Ah, também não conheço. Não. Ah, conheço? Conheço sim, Pietro. Olha, Pietro, é o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Vamos ver o número dele? Qual que é o número dele? 3,67, Pietro. 3,67. Onde está o 3,67? Vamos ver onde está o 3,67, Pietro. Aqui. Esse daqui? É. Uau! É mesmo, Pietro. Olha lá, Felipe Coutinho. Vamos abrir, vamos abrir? Sim. Vamos abrir o Felipe Coutinho. Conseguiu abrir, Pietro? Uau! E onde nós colocamos ele? O que você disse para mim? Onde a gente coloca? É aqui? É. É aqui que é o Felipe Coutinho? Isso mesmo. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Uau! Uau, Pietro! Uau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vai estar aqui, ó, setenta e três, ó. Setenta e três. Conseguiu tirar? Uau! Passa pro papai. Vamos colar aqui, ó. Ó, seleção do Egito. Vamos colocar aqui a seleção do Egito. Legal, né, ó. Isso, seleção do Egito. Olha aí, ó. Legal, né? Pronto. Qual o próximo, lindo? Esse. Esse aqui? Quem que é esse cara aqui? Não sei. Olha, esse aqui é o Uruguaio. Uruguaio? É. Esse aqui é o Musleira. Fernando Musleira. Fernando Musleira. Do Uruguai. Vamos achar onde está o Fernando Musleira do Uruguai? É o noventa e quatro, lindo, ó. Noventa e quatro. Ó, você tira. Papai vai achar o noventa e quatro aqui. Vamos achar. Vamos achar o noventa e quatro. Noventa e quatro, noventa e quatro aqui, ó. Noventa e quatro. Noventa e quatro. Noventa e quatro. Você consegue abrir? Sim. Uau. Então, empresta, papai. Vamos colar. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Olha só. Dois. Fernando Musleira. Depois. Do Uruguai. Fernando Musleira. Qual que é o próximo, lindo? É mais um Uruguai, esse aí? É. É? Tem dois, ó. Tem, olha, tem vários. Vamos pegar só esse aqui, ó. Olha. Quem que é esse aqui? Ó, esse aqui é um português. Ah, esse aqui é o Pepe. Esse aqui não é português. Esse aqui é brasileiro. Só que vai jogar lá no Portugal. Você consegue abrir? Então, você abre. Conseguiu abrir? Uau. Então, vamos... Ah, nós nem achamos onde está o... Esse cara aqui, ó. O Pepe. Deixa o papai ver a ordem dele aí, lindo. Está marcado aqui atrás, ó. O papai nem olhou a ordem dele. Vamos ver. Ó, 116 a ordem dele. Vamos achar os 116? Eu vou te ajudar. Isso. Gira para o papai. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. 116, ó. Eu vou... Isso. Vamos colar? Isso. Ajuda o papai a colar. Aí. Pronto. O Pepe, o zagueiro do Portugal. Esse aqui é o zagueiro de Portugal. Zagueiro de Portugal. Zagueiro de Portugal. Qual é o outro? É mais um português aí, é? Mais um português. Não, esse aqui não é. Esse aqui é um espanhol. Ó, George Alba. George Alba, filho, ó. Esse aqui é um lateral lá da Espanha. Vamos... Vamos dar uma olhada aqui, ó. 135. Vamos achar os 135? Eu vou achar... Você vai me ajudar? Então, acha os 135, pô, papai. Vira a folha. Olha aqui, ó. 135, ó. Uau! Ó. George Alba. George Alba. Vamos abrir? Você abre? Você consegue abrir? Não. Não? Ah, mas você vai tentar, não vai? Tá difícil aí? Tá. Tá. Conseguiu? Uau! Vamos achar onde ele. Qual que é o número dele? 135. É 135? É. Aqui, ó. O 135. Vamos colar aqui, então. George Alba. Aí, ó. É, o 135. 135. É. Isso. Qual o outro? Quem é esse cara aqui? Não sei. Esse barbudo feio aqui? Não sei. Ah, esse aqui é o zagueiro da Espanha, o Piquet? Eu não sei que nem. É o Piquet. Você conhece o Piquet? É. É? Mas você conhece ele? Sim. É? Ele joga em qual time mesmo? Sim. Sim, o que é? Em qual time que ele joga? Você não sabe nada. É no Barcelona que ele joga. Ó. É o 138, ó. Vamos achar o 138? Isso. Aqui, ó. 138, 138. Tem que estar por aqui. Ó aqui, ó. 138. Vamos abrir? Você consegue tirar? Não. Não? Então deixa que eu... Consegue tirar agora? Sim. Isso, passa... Você cola? Cola aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou achar qual é o número dele. Você cola? Eu colo, então? Eu vou ver qual é o número dele. Qual que é o número dele aí? 154. É 138, ó. Fala 138. 138. 138. É o 138? É. Então fala 138. 138. 138. 138. Qual que é o próximo? Esse daqui. Esse daí, é? E quem que é esse cara aí? Não sei. Você não sabe? Não. Vamos descobrir, então, como que é, ó. Quem é ele? Vamos ver quem é esse cara aqui, Pietro. Ah, tá aqui, ó. Andrés Iniesta. Olha, esse aqui é o craque do Barcelona. E o craque do time da seleção da Espanha, filho. Que fez o gol do título da Espanha de 2010. Lá na África do Sul. Andrés Iniesta. Vamos abrir ele? Sim. Não, primeiro vamos ver qual o número dele. O número dele é o 146. 146. 146. Você tira pra mim? Eu não consigo. Você não consegue? Vamos ver onde tá o 146 aqui? Onde tá o 146? Tá aqui, ó. André Iniesta. Vamos tirar, então? Então, vamos cobre. Tirou? Conseguiu? Uau! Uau! Qual é a nota dele? Ah, qual que é o número dele? Não sei. Você não falou que era o 146? É. Então, é o 146 aqui, ó. Ó, o papai já colou, ó. Aqui, ó. Tá descuidado aqui. É o 146. 146, o papai já colou, ó.